Uma distribuição imóvel. Uma distribuição imóvel. Uma distribuição imóvel. Atenção, muitas são as histórias dos danos, antigos dinamarqueses, que contam como eles destruíam, sangravam seus inimigos, como domavam os mares do norte. Algumas histórias navegam, outras afundam abaixo das ondas, mas nem por isso são menos verdadeiras. Terra dos Danos Wulfings Terra dos Godos Um ódio se inicia Terra dos Godos 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 Não, senhor. Papai. Versão Brasileira Centauro. Ano 500 d.C., arredores da Dinamarca. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não! 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 Tchau, tchau. 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 Onde você estava quando aconteceu? Dormindo. Tomei umas cervejas. Mas quem se atreveria? Um herói vindo do mar. Um herói vindo do mar. Um herói vindo do mar. Terra dos Godros. Tchau. 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 Bom dia. Eu adoraria saber onde estou. Na praia do peixe. Eu acho que sou o único que a chamam assim. É onde eu pego peixes. Me chamo Beowulf. Beowulf? Grande beowulf de quê, hã? Comida de enguias? Você viu outro homem ser trazido pelas ondas como eu? Ele se chama Breka. Estávamos caçando morsas há uns dois dias... quando começou uma tempestade que engoliu nosso barco. E só você conseguiu chegar aqui? Só. Já nadou... em mar aberto. Deixo isso para o meu barco. Por acaso está me zombando? Não vejo muita graça nisso. Você come muito isso? Eu como o que tiver. Ótimo. Então não vai passar mal se o jantar tiver o mesmo gosto que você. Como? Fique à vontade. Ei! Como é ser um herói? Matando tudo com machados... e com essa espada? Como é? Vira um sanguinário? Honestamente, eu não fico tão louco. Com acessível... ele não come por uma briga. Tentando o seu lugar... um herói... Um herói jantando comigo. Muito honra. Um herói jantando comigo. E eu com os peixes. Todos os dias eu venho pescá-los. Os ventos foram mansos. Nenhuma tempestade o deteve na sua difícil caminhada para casa. Ninguém em Gotland sentia maior amor pela família que Beowulf. Mas ao chegar em casa ele soube da história. Os amigos do leste morriam em massacres. E o Troll mata os danos. O grande Beowulf luta só. Com poucos homens, destemidamente. Mas agora ele vai levar maior quantidade de homens de Gotland... para usarem a espada contra aquela coisa. Digam os nomes. Breca o espalhafatoso. Vindo das profundezas do mundo. Ele não perdeu filho algum ao levantar a espada. Levantar espadas? Ele não levanta nem a vela dele. O Corcova. Assassino de papagaios do mar. E cerveja. Sacudindo o seu escudo para sacudir o mundo. Não. Apenas a cabeça daquele Troll. Beowulf. Como temos feito nestes últimos anos? Esta viagem me traz estranho contentamento. Uma coisa que mata 200 homens só com os braços. Não é insignificante. Mas ou vou para Valhalla ou verei a cabeça da coisa numa estaca. Assim os danos podem dizer... que os Godos não usam palavras onde as espadas falam mais alto. Magnífico como é o nosso rei. Tornou-se família para mim. Ninguém sangrou por um rei melhor que Hothgar. Eu morreria feliz se fosse amado como ele. Mas mesmo agora vivemos felizes. Então... Beowulf parte ao amanhecer para a Dinamarca. Todos que forem juntos... façam com que tenhamos orgulho. E achem uma esposa para Hontzio. Nossa ovelha não aguenta mais. Não. Inc shafta. Acredita é um ch prediction. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tron! 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 Eu desafio você! Tron! 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 Venha me enfrentar se puder ou vai lutar comigo no inferno! Você ouviu verme peludo? Verme! Verme! Hã? Verme! Verme! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL O Senhor está ferido? Naquela coisa eu não quis lutar. Poupou-me para que eu testemunhasse isto. Então se levante. O Senhor é um rei. Aqui não é lugar para um rei. Você está enganada. Para um rei que cumpre seu dever, este é o lugar para se estar. Eu mandei este coitado de ossos quebrados para a morte. E para Valhalla. Não sei. Ele parece um homem que está indo feliz para o banquete. Ou para os vermes. Fala como um louco. Não! Só com a franqueza do rei dos danos. Levante-se agora ou vamos enterrá-lo aqui mesmo. É isso que deseja? Já tem guerreiros em vista? Esposa de quem gostaria que eu fosse? Uma robusta espada de Cristo Para perfurar você assim, 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 assim. E assim. Sua espada é brilhante. Me disseram que é o rei dos danos. Conat lhe desejo o bem. Está longe de casa, Celta. Estou. Mas em segurança com a espada de Cristo. Padre Brenda. Cristo? Ouvi falar. Já teve muita sorte com Trolls? Creio que nunca cruzaram o nosso caminho. Mas se estiver disposto a se curvar perante Cristo, sentirá a benção da sua grande força. Meus deuses não pedem que eu me curve. E nem se atreveriam a pedir se não os protegem. Temer os tolos de Deus é uma honra. Eu vim para expulsar esse mal. Com o seu bastão? Com o fogo do céu. Bom, se o céu pegou fogo, é melhor cuidar disso. Então me entregue numa bandeja para o Troll. Entregue-me. E se eu não voltar a ver o amanhecer dos homens, verei o de Deus. Eu verei Deus! Selma, devo me preocupar com meu marido. Não tem nada melhor para fazer? Querida, não dê uma de engraçadinha comigo. Eu não peço muito e nem sempre. Ninguém se atreve a sujar seu nome perto de mim. Nem o seu perto de mim. Hothgar morrerá feliz. Enquanto dorme. É um alívio. Selma... Eu poderia arranjar um lugar para você conosco. Cada um de nós já tem o seu lugar. É um alívio. Homens! Prepare-se! Parados! Como quiser. Aqui é a Dinamarca? É, e vocês não são danos. Então a menos que estejam prontos para uma chuva de flechas, diga-me quem são. Dois golpes com isto e cinquenta homens estarão nesta praia antes que você respire novamente. Cinquenta pássaros, talvez. É isso que querem então? Eu sou o Beowulf. Beowulf de Gotland? Ah, já vai começar. Viemos como amigos, de Hothgar. Bom, nós recebemos bem os amigos. Levem o que precisarem. Mandarei alguém para cuidar do seu barco. Bem-vindos à Dinamarca. E agora vamos para cuidar do seu barco. Vamos lá. Vamos lá. Quero que é você. Porto... Porto... Eles parecem com medo. Quem é aquela ali? É Selma, a bruxa. A felicidade fica bem longe dela. Felicidade não é tudo. Ela vê a morte das pessoas. A felicidade não é tudo. É Selma, a bruxa. Aquele é um salão de cerveja? Você gosta de beber com fantasmas? Você gosta de beber com fantasmas? Bel-Wulf! Olha, meu pequeno Bel-Wulf! Ninguém me conta nada! Ah... Eu pensei que você fosse menor. Eu tinha oito anos quando eu fui embora. Ah, você cresceu. Eu sinto muito, nós não queríamos acordar você. Acordar? Eu sou um rei mutilado pela dor meio bêbado no meio da tarde. O que há para acordar? O que há para acordar? Ah... Deus dos deuses, como é bom ver você. Ah... 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 Se estiverem procurando uma esposa, este salão é o local mais indicado. São muitas. Liúvas. Liúvas cedo demais. Tchau. Tchau. Com o meu rei dou boas-vindas a todos. Nunca esqueceremos esta dádiva. Não, 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 não. Esta noite em diante... A única carne que aquele troll terá para se banquetear será a sua própria. Ao amanhecer, sua maldição será menos do que uma sombra. É isso. Bom... Talvez não menos. Mas eu pretendo ter na minha mão... A cabeça que juro pela minha espada não estará mais com o corpo do troll morto. É isso mesmo. Vamos levantar os escudos... E fazer essa fome voltar para a boca dele. É isso mesmo. Ele pode mastigar sua própria língua. Pode mastigar o seu próprio coração de pedra fedorento. Mas nunca mais dá-nos! É! Pretendemos acabar com este demônio. É! Como os outros juraram. Amphets! Querida rainha... Seria melhor falarmos com os que se envolveram com aquela coisa. Eles estão mortos. Eu não me gabo de ter lutado com ele. Nem de ser capaz de matá-lo. O troll derrubou aquela porta com vinte guerreiros danos dormindo aqui dentro. O que dá esperança com... Treze Godos? Não estaremos dormindo. Hecho! Ou virá suas tripas no prato. Agora... Antes que a Fagum nos anime. Divirtam-se. Pedam. Não. Desde que isso começou, tivemos suecos, saxões e até mesmo eslavos... vindo aqui para verem como somos fracos. É, eu sei. Estou parecendo um derrotado. É de tanto combater sem vencer nunca. Os pesadelos vão acabar. Nos veremos pela manhã para comer arenque com ovos. Arenque com ovos? Se existe alguma coisa que gostaria de me contar, agora é hora. Eu vou ficar aqui. Com vocês. Vamos trazer a cabeça dele. Vamos comê-la com arenque e ovos. Vamos. 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 Não, 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 não. 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 E nenhum troll. E nenhum troll mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A Бéb賴 do Pásco é senhor. Pai. Abre a garota. Pai, garoto. Pai, garoto. Pai, garoto. Pai, garoto. Pai, garoto. Próximo! Aleluia! 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 Estava sonhando acordado. Gostaria de lhe dar um sonho melhor. Venha-se! Pode vir! Vamos! Tenha fé! E chamou aquilo de batismo. Defina o Espírito Santo! Uma fé te acha que não tem mais a graça dos deuses. Vá com Deus! Vá com Deus! Não são todos os homens que querem se envolver com sangue? Se esse Cristo pode fortalecer o coração do afeto, que mal tem? Eles mergulham só pelo medo. Em nome do Senhor! Mesmo assim... Aleluia! 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 Que Deus abençoe a todos vocês! Em nome do Senhor fez. ... Eu fiz! Vá escurecer logo. Você é um cão perdido? Já me chamaram de coisa pior. Eu sou o Beowulf. Sei, o herói godo de quem tanto faz. Onde está a sua família? Não tem. Vim como prostituta. Do tio Jean Fert, Alves Três Pernas. Então você não é Dana? Sou. Minha família foi morta pelos Wolfen. Meu pai também. Não foi morto, mas... Uma rixa com os Wolfen nos trouxe aqui. Mas não fizeram de você uma prostituta? Disseram que pode prever o futuro. Isso abrange muitas coisas. A morte das coisas. Vendo que tudo que vive morre, você me dá a visão dos deuses? Fale claro. Quer saber de você? Saber do Troll. De você não? Eu prefiro desconhecer alguns assuntos. Você é pior que Loki com o que ele fazia. A morte de Troll vai custar muito aos godos e aos danos. Como bem deveria. Por que deveria? Os danos provocaram Troll. E vocês vieram para matá-lo. Já vai anoitecer. Precisamos nos preparar. Cuidado com o que você não compreende. Essa coisa, esse Troll... Matou alguma criança? Não. Mulheres? Mais velhos? O que está dizendo? Que ele luta com o coração puro? Ele mata os mais fortes primeiro. Ele nos mostra que mata os mais fortes. Quem se importa se ele poupa as crianças? Sem os pais, elas morrerão de qualquer forma. Só estou curioso para saber como tudo isso começou. Ele foi ao salão de Hidromel. Eu imagino. Na noite em que o terminamos... Antes disso... Nós não o vimos durante... Quinze, vinte anos. Vocês não fizeram nada para o Troll. Fizeram... Ora, Beowulf. É o maldito Troll. Talvez alguém tenha olhado para ele do jeito errado. Algum dano? Quem te disse isso? A Selma? Ela está no mato há muito tempo. A cabeça dela está cheia de aranhas... E seu colo está cheio de músculo. Dizem que ela vê coisas. Os loucos veem coisas. Eu nunca pedi para que viessem aqui... Para lutar por nós. Não estou te prendendo aqui. Eu sei que não. Então não atormente o meu coração perguntando... Por que o maldito Troll faz o que faz? Não tivinem. Como tu faz isso? Para que� o suficiente? Cuidado, Ludo! Venha, seu caranguejo do Ludo. Mostre-me seus dentes! Não, não. Não, não. Não, não. Não. Claro. A noite toda, os guerreiros esperaram. Em suspense, com as espadas e escudos preparados. Então o demônio do lodo e do mar chegou bem perto da porta. E tinha a força de dez homens. E podia quebrá-la apenas com a sua respiração. Mas então sentiu o cheiro de Deus entre eles. E o grande Beowulf apareceu, então... Já chega! Vamos, saiam daqui, crianças. Vamos, saiam! Assim os assusta. Por favor, Torquiel. Eles acabaram de passar meses acordados com a morte dos seus familiares. Não conte mentiras para eles. Aquilo da outra noite era urina. Ele urinou em nós. Se qualquer Deus estava lá, ele estava dormindo. O Celta diz que Jesus Cristo nunca dorme. Que Ele está entre nós. Era só o que faltava. Um Deus enlouquecido pela falta de sono. Ele está morrendo. Ele está lutando como um dano. Ele está lutando. Seus golpes em mim ou no ar, prosseguem. Onde o senhor teve o pesadelo? E o seu sonho foi bom? Aqui, com a fumaça dos mortos. Terem medo? Não ajudem nada! Não perca sua coragem. O medo tem seu lugar. Não perca sua coragem. Quero saber o caminho. O certo. É o que leva de volta para Gotland. Se os ossos assim disserem. E se eu mentir? Os deuses me darão de volta. Não está pensando em mim como mulher? Que guerreiro comportado. Não há muitos assim. Não há muitos assim. Não é nem como mulher. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quê? Você não é dano. É por isso que ainda está vivo. Eu tenho ligação de sangue com o Hotgar. Sangue, 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 sangue. Sangue, sangue. Ele disse que esse é o seu fardo. O meu fardo é a sua vida sem valor. Desça aqui e eu vou acabar com você usando a minha espada e essas pedras. Mentira! Por que ele não luta comigo? Por que deveria? Não fez nada a ele. O que ele estava fazendo na sua cabana? Ah, esqueci. Você é o grande Godo. É bem-vindo pelas mulheres onde vai. Viajante de oceanos, mata cinco suecos com um só golpe da sua espada. Eu vim aqui para devolver a paz aos danos. Eu sou Dana. E já estou em paz. Mas não foi sempre assim. Quando Alves Trispernos morreu na minha cama, alguns disseram que eu o matei. Então, eles me mandaram pra cá. Depois, só vinham aqui para aliviar o sexo. Após Grandel, não. Grandel. O seu troll. Sabia que ele tem um nome? É triturador. De ossos. Não. De dentes. Ele já nasceu tendo pesadelos. Eu não vou ajudá-lo a matá-lo. Por tanto que o rei ganha? Sempre, meu senhor. Outra amanhecer sem sangue. Para você, de qualquer forma. Estou urinando. Sangue? Uhum. Isso está indo e vindo durante os últimos meses. Estou virando mulher. Ou estou morrendo. Eu falei com ele ontem à noite. O Grandel. Falou? Se você acredita no que a Selma disse... Ele estava acima de mim, nas pedras. Mas ele falou. Falou mesmo. Ele só quer danos. Ele culpa vocês de alguma coisa. Ah, ele me culpa. Ele me culpa. Ele faz tudo e joga a culpa em mim. Há cavernas ao norte daqui... Onde nenhum dano se atreve a ir. Quanto até uma pessoa precisa? Quem ele pensa que é? Algum tipo de César... Que tem direito sobre tudo o que vê? Beufe. Disseram que morro feliz. Fazendo aquilo. Nenhum deus que já conheci me ofereceu isso. Eles... Eles me prometem cerveja. Peixe aqui, peixe ali. E amigos para ensinerar. É difícil engolir o que você tenha falado com aquela coisa. E nem encostei na minha espada. Algo te fez mudar. Ele só espera nosso grupo partir. O mesmo pensamento me aflige. Vamos, céu. A minha bênção ia acabar logo com isso. Ficiu Nomen e Pate Filii e Espirito Sena. Vai em paz, meus. Vai em paz. Sávio, senhor. Vai em paz. Ficiu Nomen e Pate. Este é o meu trono, ouve o Senhor, vá com o trono de Cristo, sabe o rei. Pare! Pare! O Cribur tem um coração de trono, ele entrou de trono aqui. Soltano e cristão. E sua mãe dormia com o trono. Seu pestinha, não fale isso. Vem cá. Ele matou meus irmãos. Este não é o trono, mas nós vamos pegá-lo. Agora saiam daqui. Vocês todos, saiam. Eu posso levar vocês até a caverna do Matador de Danos. Por que não nos levou antes? Eu temei a ira dele. A minha morte. Não temo. Não mais. Não, não é isso. Não, não é isso. Vamos lá. Ótimo. Quem pula primeiro? Não é tão alto assim. Nosso amigo tem razão. Estou vendo a entrada. Ajude aqui. Socorro! Socorro! Me tire daqui! Eu juro por Cristo. Deixe Cristo fora disso. Vamos precisar de uma corda. Eu resolvo isso. Pode não ser uma má ideia. Ei, Troll! Experimente o nosso! Tchau! 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 Tenha mais cuidado onde agito minha lança. Eu urinaria na boca dele se ele mostrasse. Melhor se preparar para fazer mais do que isso. Eu vou te dar um pouco tempo e entrei. Eu vou te dar um pouco tempo! Eu vou te dar um pouco tempo. O que você sabe o que é que é que você quer? Se eu vá para você. Eu vou te dar um pouco tempo. Vou te dar uma olhada para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não estava na caverna. Como ele morre? Seus dentes aguentam o machado? Eu conduzi meus homens para cá, sem saber. Se soubesse, eu teria vindo sozinho. Agora eu vejo a morte pairando sobre eles, a morte que eu trouxe. Achou a caverna. Lá eu vejo morrendo. Esperaria na sua caverna os assassinos que conhecem em sua casa? Me leve até o Grendel. O que foi? Acha que posso farejá-lo? Talvez não, mas ele pode farejar você. Para que direção agora? Em frente, mas precisará de garras. Ah, esqueci. Você é um herói. Se me bater, eu... eu... Você é o quê? Não posso impedir a morte dele. E nem apressá-la. Ele tem que saber. Eu sei que ele foi injustiçado. Mas se ele não sair daqui, eu não posso... impedir os outros. Você está alertando ele. Escolha bem de que lado está. Você está muito longe da vila. Você está muito mais longe da sua casa. Música RAY! 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 Acordem, homens! É agora o Luca! RAY! VAMO! Acabem com ele! VAMO! Demolio! Você deve morrer! Moura. 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 Hum! Vídeo! Ah! 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 Agora você sabe como são nossas perdas. Só nos contou metade da história. A outra metade atinuaria sua espada. O Troll... não se importava conosco. E foi injustiçado. Ele matou um... e poderia ter matado mais. Mas matou apenas o culpado. Se fosse assim tão fácil, teria sido eu. Matei o pai dele. E isso poderia ter sido o fim... se apenas o pai estivesse lá. Ninguém viu o menino. Eu poderia... ter o matado lá mesmo, mas... na fraqueza deteve minha espada. ou a bondade. Ou a bondade. Então é a pior bondade que conheço. Todos os deuses se afastaram de mim agora. como se eu fosse a própria morte. O que o pai dele fez para você? Por que o matou? Ele atravessou nosso caminho. Pegou um peixe. Não. Sem um braço. A menos que tenha crescido de novo. Ele é um Troll. Diga-me, Torf. O que é um Troll? Dizem que são... lagartos com membros de gente. E que há vermes cuja cabeça pode crescer de novo. Ele é tão verme quanto cada um de nós. O que é um Troll? Sabe? Eu dormi com mulheres de outros homens. Com filhas de outros homens. Tudo pode ser perdoado. Eu dormi com uma bruxa. Dormiu com uma bruxa? Eu dormi com ela há muito tempo. Com tanto que prometa mudar de atitude. Olhe, eu vou tentar. Mas... O que é um braço? E o braço? Eu queria aquele braço. Ele não tinha braço. Claro que tinha. O Troll quase quebrou o pescoço. Eu podia, pelo menos, ficar com uma semente. Ao fim da tristeza! Ao fim da tristeza! Ao fim da tristeza! Ao fim da tristeza! Não acho que sou o pior rei. Não é mesmo. Quando penso nos outros... Martin Longsworth tinha uma nova espada. Mas nada de cérebro. Metade da família fugiu para lá engolento. Peter, seis leves. O eslavo. Não consegue fazer os seus guerreiros pararem de brigar. Depois tem o Sig. Espere. Sig. Sig, rachador de cabeça. De headboards. Não ouviu falar do Sig? Acho que me lembro. Tem uma história com ovelhas. Ovelhas? Ótimo! Ótimo! Ovelha é apenas o começo. Dizem que uma vez ele fez aquilo. Com uma morsa morta. Fez com cachorros. Fez com cabras. Dizem que uma vez tentou com coelhas. Ele ficou enganchado. Preso. Eu vou te contar. Quando ele vai para uma luta, ele vai com seis pernas. Viu que rapidez? Se ele aparecer por aqui, eu vou mandar um monte de esquilos. Assim ele para. contrataço, meu amigo. Já passou. Acabou. Troll está morto. Vamos agora, querido. Vamos deitar um pouco. Terá muitas outras noites para beber. Foi mais ou menos assim que você viu? Com o troll? Te vi mais ensanguentado. A sorte ficou do meu lado. A sorte é prostituta também. Sente falta de comida? Sinto mais falta do meu amigo. Onde, senhor? E a vida de um godo vale o quê? Dois danos? Três suecos? Dez trolls? A vida de Rondissio tinha valor para você porque eu o conhecia. As pessoas vão se conhecendo. Está sofrendo pelo troll. Eu o conheci. Uma noite, Grendel encontrou minha cabana. O que é que você está fazendo? Não. O que é que você está fazendo? Já está sofrendo pelo mundo. Não, não. O que é que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL Nunca mais fez isso. Então, por que ele continuava voltando? Para afastar os danos. Faziam sexo comigo e depois queriam me matar. Por que você fez isso? Está pensando que pode me amarrar e me arrastar como um cachorro? De novo, não. Sei como você morre. Já faz tempo? Com o homem, sim. Sangue de família. Ele dormiu com uma bruxa. Quem dorme com uma bruxa? Cristo, estou tentando trabalhar com eles há dias. Mas com eles é uma mão na espada e outra no pênis. Eu tenho até medo de perguntar com que mão eles vão se benzer, porque eu não sei... Não sei! Não sei! Você vaihnante! Aprenda com o seu filho, bruxa! Aprenda com o seu filho, bruxa! Daixa! Daixa! É o Aixa! Aixa! Vamos acertar essa injustiça! Deus vai queimar aquela bruxa demoníaca! É o Sra. Se vocês acharam que não há?! O que é que eles acharam? A caverna não termina aqui. Tem uma saída do outro lado. Eu vou. Você nada muito mal. Obrigado. 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 É o seu pai. Obrigado. Então se orgulhe dele. Obrigado. As valquírias ficaram muito ocupadas com este velho bode. Obrigado. Sinto ter trazido você para tudo isso. Nós viemos sozinhos. Pelo menos acabou. O padre Celta disse que eu seria perdoado. E só preciso seguir no Deus certo. Você já se preocupou com isso? O céu. Eu penso em ir para onde eu for mandado. O céu. Sabe que matarão o seu filho se o encontrarem? O céu. Você não. Não sou um deles. Não. Você só matou o pai dele. Hotgar não te ensinou nada. Não, não. Tinho, pede Steven. Tinho. Amém. Descanse, grande homem. Nascido da espuma e coisas pantanosas que espreitavam no musgo da sua mãe, com a marca de Caim no meio da testa, nascido do mal e de uma bruxa do mar, Grandel triturador de ossos de homens perdidos sentia ódio dos felizes danos. Caim? O que é isso? Um homem que matou seu irmão. É uma história cristã. O que Caim tem a ver com o Grendel? Grendel matou o irmão também? Não. Acho que Torquiel está dizendo que o Grendel é como Caim, um assassino. Todos nós somos. É, bom... A história do Torquiel é ruim. A história do Torquie fica dela. Pela bondade de Odin, vamos encontrar o caminho de casa. Pela bondade de Odin. 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 Pela bondade de Odin.